Dá para o loja aí quando sair. Banana taiga, banana taiga. Cards! As lojas, as lojas vêm para mim. Fala galera, aqui quem fala é Thay. E hoje eu estou aqui com a... Julia! É isso aí, para mais um episódio das lojas das leiticeiras. Esse quadro aí que a gente espera que vocês gostem. Porque a gente gosta muito de gravar. E no tópico de hoje... É o quadro que a gente fala merda. Padrão, né? No tópico de hoje a gente vai estar aqui falando sobre as diferenças entre os jogos. Especificamente The Witcher 3. E a série, né? Como foram adaptadas, as principais diferenças aí que a gente vê. E também falar um pouco de qual que a gente gostou mais. Tipo, a gente vai pegar uns pontos, por exemplo. A adaptação do Geralt e a adaptação da série. Da série e a adaptação do jogo. Qual que a gente gostou mais. Isso é a nossa opinião, tá gente? Claro. Acho que está bem claro, né? É. Não é unanimidade, gente. É, de vez em quando eu e até discordamos, gente. Faz parte. Não, isso é normal. E nem por isso. Porque a gente discorda, a gente tem que se adiar, né galera? É normal. Exato. Não é assim. E se destratar ainda ela do tipo. É claro que a minha opinião é a mais correta, mas... É claro que depois a gente cai na porrada, depois da gravação vai ter tudo certo. Ah, bota duas leoninas num lugar só e dá nisso. Inclusive, os nossos padrinhos sugeriram a gente fazer uma loja falando dos signos dos personagens. Eu apoio. Acho que é boa. Quem sabe. Gosto. Apesar da Yennefer e da Ciri já serem confirmados que as duas são taurinas, porque elas têm data de nascimento canônica. Vai ser engraçado, cara. Né? Então a gente vai começar com alguns tópicos. Começando pela base mesmo, pela construção do mundo. E começando falando de ambientação. Só antes da gente começar, eu gostaria também de deixar claro que algumas diferenças são impossíveis de comparar, justamente pela questão de que a série se passa bem no começo da história e o jogo se passa literalmente 20 anos depois de O Último Desejo. Então, tem certas coisas que limitam a série ou limitam os jogos justamente por causa dessa passagem de tempo. Então a gente não precisa ficar falando, por exemplo, que a Yennefer no série é uma Yennefer muito mais jovem do que a Yennefer dos jogos. Tipo, isso tá óbvio. Mesma coisa pra Ciri e assim por diante. A gente não precisa ficar se repetindo, tá? É, basicamente a gente vai estar levando esse gap de tempo aí em consideração, porque tem que ser levado. Exato. Mas eu acho que essa questão de gap de tempo não se aplica tanto na ambientação, porque a forma como a arquitetura foi abordada e tudo mais. Não, e também não passou tanto tempo assim pra haver tantas mudanças drásticas, eu acho, também na parte da ambientação, né? É. E eu acho que a ambientação foi bem condizente tanto na série, nos jogos e, obviamente, no alicerce principal da obra, que são os livros. Eu acho que eu viro aqui mais ou menos na mesma forma do que a Ju. Eu comecei pelos jogos e depois fui pros livros e depois a série. E eu já tive muito essa ambientação de um game medieval, de uma história medieval só pelo jogo. Quando eu peguei pra ler os livros, cara, eu consegui ter todo esse, sabe, essa ideia de imersão que o jogo me trouxe. Eu tenho certeza que se isso não tivesse sido bem feito no jogo, eu não teria tanto essa imersão como eu peguei pra poder ler os livros, sabe? E eu acho que o jogo tem uma vantagem muito grande nesse ponto, porque o jogo tem a questão dos livros que tu encontra pelo mapa e os codexes. Então, se tu realmente quer se aprofundar naquele universo... O universo você consegue. Tu consegue. Já a série, ela tem essa desvantagem que a gente só tem o que é mostrado. Pra gente querer atrás, a gente tem que ir atrás dos livros mesmo. Então, eu acho que aqui a série fica um pouco de desvantagem por causa disso. Não, e antes que apareça, gente, aqui, Ricomando, a gente sabe que são elementos que foram adaptados pra poder funcionar dentro de um RPG, porque é um jogo, afinal de contas, né? E a gente sabe que no RPG tem que ser uma coisa mais rica, tem que ser aquela coisa que motiva o jogador a procurar ou não procurar, mas é que enriquece a história do jogo. E na série, a gente tem uma coisa mais linear, porque são dois tipos de conteúdos diferentes. Um, você tá lá imerso jogando, outro, você tá assistindo e consumindo, né? Mas eu acho que a imersão da série tem um valor muito grande, porque os castelos são reais, né? A gente fez a cobertura da série, então quem acompanha o site do Mega viu, que foram castelos reais, o Grudzinieck, na Polônia, a Mazolata também, que é na Hungria. Então, a maioria dos sets, eles foram feitos em locais reais. Então, a gente não tá vendo só estúdio, né? As florestas eram florestas reais na Espanha, nas Ilhas Canárias, que fica na Espanha, né? Até que foi uma série, pra ser medieval, que usou até pouco fundo verde. E eu acho que isso, inclusive, ajudou muito. Eu digo, não fundo verde, obviamente, nas partes dos monstros e tudo mais. Mas nas partes das localidades, assim, foi uma série que teve bastante esse cuidado de usar localidades que existem aqui na vida real, pra poder trazer pra série. E eu acho que isso ajudou muito na imersão, né? Sim, até a caverna, que é onde entra a galinha dourada. Aquela caverna é uma caverna real, que tá nas Ilhas Canárias. Então, a gente lembra que, na época, eles fizeram toda a questão de fundo verde pra colocar o dragão em uma caverna real. Então, eu acho que isso até atrapalhou, porque aí fez mais destaque ainda, que o dragão parece mais falso ainda, porque o fundo é todo real. Talvez se tivessem feito aquilo tudo no fundo verde, não ficaria tão fake assim, né? Ficaria menos fake. É. Não sei. Talvez tivesse ficado menos fake aquela parte. Mas, no geral, eu acho que, levando em consideração as mídias, a ambientação dos dois foi bem acertada. É claro que a gente sabe que teve alguns erros de roteiro, mas a gente tá falando de ambientação. Então, a gente fala muito mal de Broquilom aqui no canal, com razão. Uma pedra de cada vez. Né? Mas o que prejudicou a Broquilom não foi a ambientação, foi o roteiro, porque o local que eles escolheram pra Broquilom tava perfeito. Tanto que no próprio trailer a gente comentou que tava muito bonita a ambientação. Sim, e apesar de ter sido inventada, eu achei que aquela questão da névoa esconder a floresta ter sido uma ideia muito bem sacada. Pena que foi dispersada. Foi uma boa jogada deles. Foi dispersada, mas aí sim. Problemas, problemas. Eu acho que uma coisa que ajuda ainda mais a ambientação, eu acho que a gente tem que falar aqui da trilha sonora, que era uma coisa que a gente tava bastante preocupada antes da série ser lançada, porque é trilha sonora dos jogos, obviamente. A gente tem aí uma coisa que eu acho que todo mundo fica escutando em Looping, porque é uma coisa muito gostosa de se escutar. E todos, assim, agindo. Vou fazer uma chancinha, inclusive, no canal do YouTube, tem uma playlist feita pelo nosso padrinho e amigo Léo Botelho, que é Something Begin, Something Ends. E é uma playlist e arranjo estourando todas as três cores dos três jogos. E é uma delícia de ouvir, gente. Corre lá se não ouviu ainda, que é muito bom. Mas é, como a Thay falou, a gente já é fã. É impossível tu jogar The Witcher 3 e não ser envolvido pela música, principalmente porque a música tem esses elementos... Ela tem esses elementos folk, assim, essa coisa bem, tipo, raiz da polônia. Quando sair... Mas antes de sair a série, a gente estava muito preocupado se eles iam conseguir trazer esses elementos. E eu gostei muito do trabalho que a Sônia Belosova e o Jono Alstonelli fizeram, porque eles conseguiram captar um próprio som folk, mas não parecia uma cópia do jogo, que era a minha preocupação. E eu acho que, tipo assim, a gente não está falando necessariamente aqui de músicas cantadas, como foi a do Yasuka, que todo porro... Eu acho que a gente nem precisa falar do sucesso que fez, né? Mas sim aquelas outros que são músicas de batalha, músicas mais de ambientação mesmo, quando está passando de, por exemplo, de um cenário para o outro, mudança de núcleo, sabe? Porque isso tudo conta com a trilha sonora da série. E isso, eu acho que ajudou mais ainda para as pessoas adentrarem nesse universo, porque uma série fica muito pobre, muito pobre de conteúdo, né? Quando falta esse quê da trilha sonora. Nossa, inclusive, uma das trilhas sonoras favoritas para mim foi a trilha da Yennefer, porque eles fizeram uma trilha triste e melancólica. Melancólica. Isso, e depois, sempre que tem alguma cena importante para a Yennefer, essa trilha toca, e no final, na cena icônica da Batalha de Sodden, aquela trilha volta com um bang, assim. Nossa, acaba com todo mundo. Eu fiquei até arrepiada lembrando, assim. Eu reclamei que, tipo, foi um protagonismo desnecessário? Foi. Mas aquela cena épica, não tem como falar. Aquela... É de cair o cedabunda. É, aproveitando o que a Ju falou aqui, a gente já... A gente está falando, passando review para esses episódios mais rápidos, porque a gente já fez review de um episódio por cada aí no canal, então é só acessar aí. Canal do Mega, então. Para vocês verem. Entrando também em qual... Acabou que a gente nem escolheu a favorita, porque eu acho que é uma coisa muito... Não sou capaz de opinar. É, porque as duas têm pontos fortes muito diferentes, e eu não consigo, tipo... Claro que eu escutei mais a playlist de trilha sonora de 23, porque ela está há mais tempo no ar. E toda terça-feira você faz live também, né? Toda terça-feira você fica vendo série, né? É. Então, tipo, a trilha sonora de 23 está muito mais presente, e eu acho que ela tem umas partes muito mais icônicas, justamente porque esses cantos que tem nas músicas, eles ficam muito na cabeça, mas eu também achei que as trilhas, tipo, The Song of the White Wolf, que é uma música de fundo, que é cantada, The Last Rose of Cintra, as trilhas, tipo, as músicas do Yasir, que também acabaram virando músicas com... Virou uma música de trilha? Uhum. É, não, mas eu digo, por exemplo, a Her Sweet Kiss é a música... O instrumental toca durante a cena de amor dos girls da Yennefer, então, tipo, me mexe muito. E eu também, agora, depois que saiu, principalmente depois que saiu no Spotify, eu escuto muito. Quando eu estou fazendo roteiro para o Mega, eu escuto muito a trilha da série, então, para mim, ajuda, né? É muito arbitrário. Sabe? Mas eu acho que, foi como a gente falou, que são plataformas diferentes, eu acho que julgar algumas como melhor ou pior aqui, nesse caso, principalmente de trilha sonora e ambientação, é um pouco complicado, porque cada uma tem o seu formato, e eu acho que as duas cumpriram o seu papel dentro da proposta que foi posta ali, sabe? Perfeito. E vai ser uma questão pessoal, você pode gostar mais da série por questão pessoal, você pode gostar mais do jogo por questão pessoal. Mas acho que mais fácil... Exato. Eu acho que alguns acertaram mais em uns pontos, mas eu acho que fica mais fácil de a gente dizer qual que a gente gostou mais nos personagens, porque a gente tem pontos mais desconcretos para comparar, né? Que personalidade, características físicas das inscrições dos livros, acaba que a história a gente não consegue comparar muito justamente pelo que a gente falou, que são tempos diferentes, mas a gente já consegue ter uma noção de quem conseguiu captar mais o que o Sakalski queria passar, eu acho. Vamos começar pelo Garrett, então? Protagonista, né? Ok, vamos lá. Garrett, então, a gente vai estar falando aqui de características físicas, armaduras, obviamente, e personalidade. Cara, de personalidade, eu acho que por ser um jogo, por exemplo, na live da Ju, a Ju está seguindo essa linha que ela realmente acredita na cabeça dela, que é o Garrett que faria essa linha de acordo com os livros. Isso. Então, você tem uma pluralidade de personalidade que você pode dar ali do seu jeito para o Garrett nos jogos, sabe? E eu acho que pelo Henry ser fã do Garrett, ele tentou entregar, tipo, a visão do Garrett que ele tem dois livros e tentou seguir o conteúdo fiel, digamos assim, sabe? Já nos jogos é aquela parada que você tem uma pluralidade onde você pode ser o Garrett do seu jeito, sabe? É, mas o Henry Cavill também se inspirou muito nos jogos, ele mesmo fala em vários entrevistas, inclusive a voz que ele fez. É, e eu acho que por ele ser fã dos jogos, isso passou muito, mas eu acho que isso prejudicou um pouco porque o Garrett nos livros principalmente, ele fala muito. Verdade, ele tava bem quietão. Ele entra em monólogos, tem páginas do livro que é tipo, três, quatro páginas do Garrett falando, 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 falando. E isso tava no roteiro originalmente, a Lauren Hestridge comentou, e foi o próprio Henry Cavill que acabou reduzindo muito porque o Garrett que o Henry Cavill provavelmente, né? Eu suponho pela atuação que ele fez. O Garrett que o Henry Cavill gosta de jogar em The Witcher 3 é o Garrett mais estoico, o Garrett mais quietão, né? Mas eu acho que tanto a série quanto o jogo eles capturaram muito bem o sarcasmo do Geralt. É meio, sei lá, meio azedo de vez em quando, assim, sabe? Sim. Eu também achei. Eu achei que tipo, e a questão física também, com exceção da cicatriz que o Geralt não tem nos livros, mas no jogo é explicado que durante os jogos ele ganhou uma cicatriz, o que é super certo, afinal de contas ele é um bruxo, não é nada. E nenhum dos dois usa faixinha de Conan. E nenhum dos dois usa faixinha de Conan, então todos os dois falharam. Eu quero o Geralt de faixinha. Gente, eu preciso de um easter egg. Eu preciso de um easter egg, ok? Eu preciso do Geralt e do Yasuke andando numa feirinha e alguém falando tipo, olha só, bota essa faixinha. Eu quero que o Harry Cavill coloque pra gente falar, nossa, que coisa ridícula. É só isso que eu quero. Não. Não. É só isso que eu quero. Netflix, escute, por favor. Por mais seria engraçado, realmente, essa cena seria muito boa. Ia ser muito boa. Gente, me bota pra escrever pra essa série, por favor. Mas nem... O Brooklyn teria ficado melhor, meu pedaço. Shock fired. Mas realmente, eu acho que característica física tanto o jogo quanto a série acertou muito em ponto. O Harry Cavill é um pouco malhado demais pra isso, mas eu não vou reclamar que o Harry Cavill é bonito demais pra ser o Geralt. Me perdoa, não vou reclamar disso. Tá? Me reclama. Ninguém reclama. Já vim te reclamando, assim, eu não vou reclamar que o Harry Cavill é bonito demais pra ser o Geralt, gente. Me recuso. Bom, gente, e eu acho que a única preocupação que a gente tinha aqui, eu acho que eu falo até pelo Ronanzito, todo mundo tava no Mega, era que ele ficasse bombado demais, mas acabou que foi uma coisa que, tipo, quando ele tava com as roupas dele, talvez não tenha ficado tão aparente, assim. Mas eu acho que ele deveria... Não, ele tava super de boas. Aquela armadura normal mesmo dele tava, tipo, parecendo o jogo. Não tava nada, tipo, ele não parecia o The Rock, ele tava normal. Só acontecendo que eu falava em armaduras. Eu ficava três dias sem tomar água pra ficar muito pouco. Sem tomar água. preocupada, gente. Toma água. Por favor, querida. Não passem. Não vale a pena. Tô bonito, tô bonito, hidratado também, tá? Não preciso. Não preciso deixar de tomar água. Agora, no final, a gente falou que dava pra escolher e a gente tá em cima do muro, mas é porque é muito difícil de falar nesse caso porque o Henry Cavill, ele se inspirou no Geralt The Witcher 3. Então, toda a parte foi. Eu acho que no jeito. Não, eu tô falando não sei de qual que escolhe. É, tipo, o cabelo, o Henry Cavill, tipo, brigou pra ter o cabelo mais parecido com o do jogo, um pouco mais curto, prendidinho atrás. É porque o Geralt é uma cabeleira? É, o Geralt, tipo, sefirof, assim. Sefirof, então, quando tem. É, exato. Então, tipo, muito das caracterizações, porque o Henry Cavill teve muita voz na forma que ele podia interpretar o Geralt. O Henry Cavill também, né? É, e o Henry Cavill é o Henry Cavill, então, meio que a galera cedeu com os requisitos dele. De pedidos. É, então, eu realmente acho que nesses dois aqui ficaram muito parecidos, que nos leva pra próxima, que eu acho que foi mais diferente, que é a Yennefer, né? Principalmente no quesito de personalidade, tan-tan-tan-tan. Acho tanto assim. Ah, cara, eu acho, porque eu acho que em alguns diálogos, por exemplo, a gente vai falar da Yennefer agora, tá, gente? Só se você não tem a ficar fora. Claro. Eu acho que no quesito de personalidade, a inserção da Yennefer foi passada muito como megera, tipo, tem certas falas dela ali, não que a Yennefer seja aquela pessoa, tipo, ela é salgada, sabe? Ela tem esses nuances, sabe? Tipo, essas espetadinhas, tipo, sempre quando pode dar, tipo, uma, sabe? Mas eu acho que no jogo foi levado muito mais pra um lado megera de ser do que a personalidade dela de, tipo, sempre chegar e dar uma alfinetadinha quando pode. Eu acho que logo no início, por isso que eu acho que, inclusive, quem tem, toma só o jogo como, como, por exemplo, bota um cabrecho na cara e toma o jogo como, só a personalidade da Yennefer como vê no jogo, logo na inserção da Yennefer você tem a impressão que ela é uma pessoa que é, tipo, muito indiferente, seca e grossa e megera. Eu acho que, tipo, megera é uma palavra que foi uma das que eu mais escutei da galera falando mal da Yennefer como se isso, tipo, fosse um megera da parte dela que ela fosse babaca, escrota e tudo mais com o Geralt como se ele tratasse, tipo, como se fosse, sei lá, o chiclete dos sapatos. Cara, eu acho isso tão, porque eu tive uma experiência como tu falou, eu comecei a jogar The Witcher 3 sem saber nada. Eu peguei, eu tinha comprado The Witcher 3 pro meu marido, ele não jogou e eu fiquei, quer saber, eu paguei 200 pila da Yennefer. É, eu paguei 200 pila nessa merda, eu vou jogar, já que ele não jogou. E foi assim, a Yennefer apareceu na tela, eu falei, tipo, pronto, eu vou casar com essa mulher. Eu não sei nem quem que ela é, eu não sei nem de onde é que ela veio, mas ela é o amor de minha vida, tá? Tipo, peguei outras mulheres no jogo, peguei, porque eu não sabia que o Geralt era leal a Yennefer, mas quando chegou na hora H, Yennefer foi minha escolha. Eu tô virando até aquele bonequinho de carro que fica sacudindo assim, mas é porque é exatamente isso, é porque, tipo, é muito difícil eu colocar no meu lugar, no local de fala, porque, tipo, eu gosto muito da Yennefer, então desde o meu primeiro momento, tipo, meu sonho bateu ali. Mas aí é que tá, muita gente fala, tipo, ah, pelo jogo tu não gostaria da Yennefer, mas eu conheci The Witcher pelo jogo e eu amei a Yennefer na primeira vez que ela apareceu. Eu fui atrás de livros e fui atrás de saber de tudo que dava pra saber de The Witcher porque eu me apaixonei pela Yennefer e pela Ciri. Foi, foi, tipo, eu gostei muito do Geralt, tipo, gente, boa, querido, adoro Geralt, mas o que me pegou pelos cabrestos e falou, tu vai gostar dessa coisa aqui, caralho, foi a Yennefer e a Ciri, tá, foi as duas e depois que eu conheci mais sobre as duas mesmo, pô, assim, paga o pau fodido, eu tenho uma tatuagem de Lais Groselha, gente, pelo amor de Deus. Não é pouca coisa. Tem uma gata chamada Ciri, inclusive, na época que eu vi. Eu tenho uma gata chamada Ciri, tá, mas, tipo, eu tenho uma prateleira na minha casa que é quase um altar com coisas de The Witcher, mas, tipo, eu acendo velhinha todo dia. Mas tem muita gente que fala, ah, pelo jogo que não vai gostar da Yennefer. Eu conheci pelo jogo e eu amei a Yennefer, então, eu penso, tipo, que isso vai muito de gosto pessoal, mas eu concordo que, nesse ponto, que a Ciri de Project Red, ela sai no caminho dela pra fazer com que a Yennefer pareça vilã. Isso eu concordo. Comentários de NPC, um monte de gente, tipo, fica falando mal dela. Gente que nem precisava tá falando mal da Yennefer, tá falando mal da Yennefer. Sem necessidade, tipo, não teve nenhum tipo de envolvimento ódio gratuito. Isso. Tu tem que ficar defendendo a tua escolha durante o jogo, tipo, ah, não, a Yennefer não é tão ruim assim, não, mas eu confio na Yennefer, tipo, se provando, né? É, uma parte que me irrita muito é na parte do bebê feio que ela tá ali, tipo, se quebrando pra transformar o Uma, e aí o Esco chega e fala, ah, tu sabe o que ela tá fazendo? Aí o Geralt, tipo, não, eu confio nela, assim, é, o Geralt fala, eu confio nela, eu sei, tipo, ela tá fazendo o que eu preciso fazer. Aí o Esco fala, tipo, é, ela sabe o que tá fazendo, né? Mas a gente não sabe. Fiquei, tipo, querido, o que você tá fazendo? Que ela tá querendo comer o Uma? Que ela vai fazer um salgadinho depois? Não sei, não faz sentido algum, não faz sentido nenhum. Eu acho que é tipo, tipo de provações. Ela tá fazendo aquilo porque ela tá filha de volta. Exato. E é tipo de provações que a Yennefer passa, não, relaxa, não, eu concordo em gênero e número. Eu acho que é tipo de provações que a Cid põe a Yennefer pra poder passar, que a gente vai ver que personagens aqui pra frente, como a própria Trees e outras personagens, não passam por esse tipo de provação, sabe? Eu acho que isso é o que mais me incomoda. A questão do, da, da, da necromancia que ela faz. Não havia outra forma de resolver aquilo. Não tinha. E a Yennefer sabe disso, a Yennefer, ela não tá fazendo aquilo levemente, pra ela não foi uma piada aquela situação, mas era a única forma dela encontrar a filha dela e ela tá fazendo tudo pela filha dela. Ela ia passar por cima, exatamente, ela ia passar por cima pra poder chegar, até a filha dela. Então, gente. E não é diferente do Geralt, cara. Tipo, tem muita gente que, tipo, o Geralt mata um caminhão de pessoas pra encontrar a Ciri. É que eu acho que, que a, que a galera passa muito pano por ele ser o protagonista e ver, tipo, uma mulher nesse mesmo papel e, tipo, fazendo algo que ele também faz e fica, não, ela não. Tem, tem mulheres melhores aí que não precisam matar tanta gente no jogo, sabe? É, ah, e, no, na série, a Lauren Hissrich, ela é muito fã da Yennefer e ela quis mostrar um lado mais vulnerável da Yennefer, que eu acho que é isso que a Tai quis dizer, que a gente vê um lado menos agressivo da Yennefer na série. Essa dualidade dela, né? personalidade. É, mas a personalidade da Yennefer na série, na minha opinião, é tão azeda, entre aspas, quanto a do jogo, sabe? Ela, apesar de que eu acho que, às vezes, algumas ações da Yennefer da série, elas podem parecer um pouco infantis. E não só infantis, como novela das nove, mas beleza. É, assim, algumas falas dela são mais infantis, mas isso também é justificável justamente por aquilo que a gente falou no começo, porque aqui é a Yennefer antes da série, a Yennefer antes de passar pelo desenvolvimento emocional que ela passa, então é justificável, eu achei que foi uma boa adaptação. Algumas partes eu não gosto tanto, da mesma forma que algumas partes do jogo eu também não gosto tanto, que eu achei que, sabe, não era bem por aquilo ali, mas eu achei que foi uma boa adaptação, principalmente, eu gostei muito da escolha de mostrar o passado dela, porque muita gente não sabe o pão que o diabo amassou que a Yennefer comeu. Não, ela saiu da lama, ela saiu da lama e eu acho que por isso que o background dela se torna uma coisa tão impactante pra quem conhece essa história e passa a respeitar ela do que quem tem o primeiro contato, por exemplo, não eu ou a Ju aqui que a gente já falou que foi paixão à primeira vista, mas de pessoas que enxergam de outra forma e viram e falam assim, pô, pra que ela tá tratando dessa forma, sabe, tipo, não tem cabimento, sabe, tipo, não que eu não gosto da Yennefer no jogo, eu gosto, mas eu acho que essa dualidade que ficou faltando e essa aprovação que, nossa, a Yennefer carrega uma cruz que ela tem que ficar toda hora, tipo, sabe, explicando por que que ela tá fazendo as coisas e, tipo, sendo vilanizada tanto no jogo que eu fico, mano, ela tá fazendo a mesma coisa que o Geralt. é, e a gente só vê o lado mais suave da Yennefer se você escolhe o romance dela e aí ela começa, tipo, a Yennefer só faça ser suave depois que a Círia é encontrada no jogo, tá, depois da batalha de Karmori a gente vê outro lado da Círia, outro lado da Yennefer, depois da batalha de, da Montanha Careca com o Inler, quando vocês chegam lá em Novigrad, o Geralt vai, tipo, com a mão, meio que rabinha entre as pernas, e fala, olha só, a gente foi, desculpa, não avisou da Yennefer, tipo, não precisa me avisar, eu confio em ti, confio na Círia, tipo, beleza, na parte final, na despedida final, antes da batalha final, ela chega pro Geralt e fala, ó, depois do que tu quer fugir, a gente vai pra onde tu quiser, o Geralt fala, assim, sem mais ou menos, assim, sem mais ou menos, se tu quer ir pro fim do mundo, a gente vai pro fim do mundo, porque eu quero ficar contigo, então, a pessoa só vê esse lado da Yennefer depois que já jogou, tipo, 50 horas de jogo, meio que já, tipo, teve uma provação inteira, uma saga inteira, de, tipo, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, e nesse meio tempo foi aparecendo outras pessoas que não necessitam disso tudo, né, mas, enfim, eu acabo, assim, eu acho que, eu fico muito dividida porque eu amo a Anny e a Xalotra, e eu achei que, apesar de alguns problemas de roteiro, eu achei que, ela conseguiu interpretar muito bem essa volatilidade da Yennefer, o lado mais vulnerável, o lado mais agressivo, o lado mais sensual, que era o que o pessoal mais duvidava que ela conseguisse fazer, e, friends, pois é, né, amadas, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito paga-pau da Denise e vó, que faz a voz da Yennefer do jogo, excuses, excuses, para ver, aquela mulher fala, muito gostosa, de escutar, aham, exatamente, cara, é um veludo agressivo, sei lá, é muito bom, veludo agressivo. A Denise fala, eu tô tipo, me leva, querida, me leva que eu sou tua, eu não preciso de mais nada. Não, mas foi bom até a gente ter falado aqui de características, eu acho que uma coisa que, que, inclusive, a Ju comentou, foi a falta do cabelo mais cacheado na série, porque, pra quem não sabe, tipo, vemos, vemos até um cabelo, é, então, e a gente não tem uma ideia de cabelo cacheado. Então, tipo, isso é foda, pro lado negativo, porque, tipo, até no jogo, o cabelo dela tá mais volumoso do que na série, digamos, o cabelo dela na série, tá arramado, mas já tá cacheado. O cabelo dela no jogo, é um cabelo onduladinho, de propaganda de vela, querida, é propaganda de pantene, é um cabelo enrolado, que lá não é cacheado, nem aqui, nem na puta que pariu, tá? E, assim, uma coisa, pra mim, eu sou mais inclinada, a perdoar erros de caracterização, pra série, porque, é mais difícil, de transformar uma pessoa. Sim, 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 no jogo, pra mim, não é perdoável, tipo, a personagem tinha olho azul, e botaram um olho castanho, que seja. Não, você não precisa comprar lente, você não precisa comprar nada, né, no jogo. Exato, cara, fã, consegue alterar isso em cinco minutos. Então, tipo, quando existe essa alteração... inclusive, inclusive, né, nos modos. Exato. Eu acho, eu tenho 50 modos de cabelo cacheado pra Yennefer, que fica muito melhor do que aquele cabelo lisinho que colocaram nela. Então, pra série, temos a justificativa que o cabelo da Anishalotra é liso, naturalmente, a peruca nem sempre fica legal, tanto que tem algumas cenas que a peruca do Geralt, tem mais cuidado, requer dinheiro pra poder ficar, tipo, tomando conta dos cachos, até porque o cabelo da Yenne nos livros é uma coisa muito cacheada. O cacheado é, tipo, assim, volumoso, sabe? Ela tem todo cuidado dos cachos. Quem acertou bem esse cabelo foi a série polonesa. O cabelo da série polonesa é o cabelo da Yennefer dos livros. Poucas coisas que aquela série acertou, né? A Yenne de Vermelho esquece essa parada aí. A Yenne de Vermelho já tem uma dor no meu coração. Mas, tipo, o jogo não tem essa desculpa, sabe? Não tem a desculpa da Yennefer estar com o cabelo liso, porque se eles quisessem fazer o cabelo cacheado, era só eles programarem o cabelo cacheado na hora da direção. É a mesma coisa, o mesmo trabalho. Então, pra isso, eu sou mais inclinada, tipo, a perdoar a série nesse quesito do que o jogo. Isso também vai ter mais pra frente outros personagens que eu tenho exatamente a mesma crítica, que não tem o porquê, sabe? Sobre o figurino, eu acho que... É, sobre figurino, eu acho que a gente não tem muito o que falar, porque a gente falou extensamente, a gente tem uma loja só sobre figurinos, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, é um clássico bem legal. Mas, eu acho também que a série acaba tendo uma vantagem por ela trocar mais figurinos. Né? No jogo, a gente já é só. E, tipo, no jogo, por ela não ser uma personagem principal, eu digo, como o Geralt, que você controla, é difícil você ficar mudando roupa, sabe? De personagem, tipo, você não tá jogando. Não, mods. Não, não, tô bem que eu não sei. Então, né, tipo, poder dos mods, mas, assim, é meio foda, sabe? Sim, eu só acho imperdoável, mais uma vez, o fato da roupa da DLC dela ser azul e marrom, sendo que, a cada cinco minutos, é falado que a Yennefer só usa preto e branco. Eu já não gostei que o vestido final da série era meio cinza, ele não era bem branco, mas, tipo, ainda tá dentro da paleta, não é azul, sabe? Não é azul. Claro que a roupa dela de Aretuza é justificável, porque era antes dela virar a Yennefer, que só vai ficar branco e tal. Então, lá tá justificado. A roupa da DLC do jogo é linda, mas eu não consigo aceitar, porque ela é azul. Yennefer só usa preto e branco. É, e era uma coisa que dava pra ter corrigido, né? Até num patch, sei lá, nossa, uma paralisação aí, acabou, pronto, acabou. Precisava de mod, né? Mas, enfim, mod tá aí pra corrigir. Né, mod também pra corrigir, meu amor. Pena que o pessoal de console que não consegue corrigir, sinto muito, eu estive nessa... Eu estou nessa. É, sorry, guys. Ó, só pra não parar, a gente gosta dos jogos, tá, gente? Ó, pra deixar bem claro. Cara, eu acabei de puxar saco no jogo, até não dá mais, pelo amor de Deus. Não, não sei, tem que... Vou colocar um aviso aqui na tela, ó. Vai colocar um aviso na tela. Gostamos de jogo, gostamos de jogo. Vai aparecer, gente. Mas, enfim. Só mostrar aqui, gente, pelo amor de Deus. Tá, tem um poster. Eu acho que o jogo eu gosto do jogo, talvez. E tem uma action, tipo, da Yennefer, inclusive, mas beleza. Da Yennefer e do Geralt, tem os três funko, gente. Assim, eu gosto do jogo, eu acho. Talvez. Eu acho. Tá? Volto de minha cabeça. Próxima personagem, então, vamos para... Cirila. E eu acho que essa personagem é o que a gente mais tem que lembrar do nosso primeiro tópico que a Ju falou, a diferença do tempo. Porque na série a gente está vendo uma Siri criança, basicamente. E no jogo a gente já tem uma Siri adolescente, crescida, quase adulta. 21 anos ela tem. É, é, já está... É adulta já, é adultinha já. Então, levando-se em conta aí que a gente vai começar a falar sobre o que a gente acha, né? Vamos lá. Figurino, quer falar? Figurino, primeiro. Figurino eu gosto muito mais do da série. Óbvio. Por motivos de armadura que mostra barrigo na armadura, mas beleza. Porque eu acho, a gente também já falou sobre isso na loja sobre sexualização dos personagens nos jogos, mas eu acho o figurino, o normal da Siri até, tipo, ok. Não tem porque ela está de cor 7, mas ok. Agora aquela roupa da DLC com a barriga de fora é indesculpável. É injustificável. É injustificável. Em todos os sentidos. Tá. E eu acho que a escolha que eles fizeram do figurino da Siri na série, claro que o principal é aquela capa azul que é maravilhosa de linda. Eu acho que ele reflete bem o fato dela ser nobre e aquela questão da princesa fugitiva. De novo, não entrando em questão com o roteiro, né? Mas a caracterização... Não estamos analisando o roteiro, galera. Isso. Tem muita gente que fala que o olho da Freya Allan é azul, mas na série ela está com lente verde, tá, gente? Principalmente nas cenas de close-up, tu consegue ver que a lente é verde. Acontece que às vezes eles colocam os filtros azulados e acaba cagando com a lente. Escolhas de edição, que nunca entenderei. Cara, mas contanto que era uma coisa que a gente pensou aqui na série na inteirinha, né? Que é o uso de lente, por exemplo. O cuidado que eles tiveram de deixar o olho da Yannick lá. Isso e, tipo, o da Siri de a cor correspondente. Do Garrett também, que o próprio Henry Cavie reclamou das lentes. Então, assim, é um cuidado que a gente pensou aqui na inteirinha. Sim, quando a gente estava pensando, ah, a série vai sair... Ah, mas se a Yannick não tiver o olho violeta, a gente entende, sabe? Mas ficamos feliz que teve. O cabelo também... O cabelo da Freya Allan foi tingido múltiplas vezes pra ficar um loiro mais acinzentado. De novo, por causa muito dos filtros, ele acabava ficando parecendo mais amarelo do que ele realmente estava. Se a gente olha as fotos por trás das cenas, dá pra ver que ele era bem mais cinza do que amarelo. E, no geral... A única crítica que a gente tem é, claro, que ela está um pouco mais velha do que era pra estar naquela situação. Mas a gente também entende o porquê envelhecer um atriz. Totalmente compreensível. Exatamente. Totalmente compreensível. Vai ter que passar por umas situações bem fodas mais pra frente. Se for uma criança, não tem como fazer a cena com uma criança. É necessário, é, exatamente. E é necessário por questão de leis que a criança tenha X idade pra poder fazer esse tipo. E também, tipo, tempo de estúdio. Tu não pode botar uma criança trabalha tempo integral num estúdio. Existem leis. Então, trabalhar com uma matriz mais velha facilita muito nessas questões. Em tudo. Mas, em contraste, eu gosto... Eu achei que eles captaram muito melhor a personalidade da Ciri no jogo. Também achei. Eu também achei. Muito melhor. Isso aí eu também achei. Eu acho que até porque... Eu não quero fazer análise de roteiro. Nem vou fazer análise de roteiro. Mas eu acho que eu tenho muito mais empatia com a Ciri dos jogos do que com a Ciri da série. Eu, particularmente, tenho muito mais empatia com a Ciri dos jogos. Eu acho que talvez seja até um pouco mais condizente com o que a gente vê com a evolução da Ciri futura. Que a gente vê nos próprios livros. Ela se empondo mais. Ela querendo que a voz dela seja escutada. Aí tem aqueles conflitos dela nos diálogos. Onde a gente pega pra poder jogar ela no jogo, sabe? Tipo, falando com o barão. Ou nas diversas outras cenas. Então, eu acho que pra isso, em quesito personalidade, eu sou mais inclinada pros jogos do que pra série. Não que na série não possa melhorar. Não, não tem bastante tempo pra melhorar, né? Existe muita gente que critica que eles meio que tiraram os defeitos da Ciri do jogo. Eu discordo, eu vejo muito... Eu concordo e eu discordo. Tem alguns pontos que eu concordo. Mas eu acho, principalmente, eles mostraram a teimosia da Ciri dos livros. Muito bem. Eu acho que ela insegura. Ela tá tentando se provar o tempo todo no jogo, gente. É, eles deram um pouquinho de... Eles transformaram ela meio que numa Mary Sue, assim. Mas é mais ou menos. Algumas cenas, em particular. Mas eu acho que, principalmente, isso também é um tópico que a gente vai falar. Que o relacionamento dela no jogo com o Geralt tem todo o peso. Porque... Nossa senhora, com certeza. Ela é definida pelos relacionamentos dela. Pelo relacionamento dela com a Yennefer. Pelo relacionamento dela com o Geralt. E como o jogo tem essa vantagem de já conhecer e não pisou na bola, né? Porque a série tinha essa vantagem também e pisou na bola. Como a gente já começa o jogo já com essa conexão emocional. Tipo, essa é a nossa filha. A gente tem que encontrar ela. E a gente ama ela. E a gente conhece os lados dela. Então, a construção da série, apesar de ter alguns efeitos no jogo, é muito mais forte. A construção da série, muito bem caracterizada. Mas o roteiro falhou muito com ela. E o fato de ela não ter um relacionamento com o Geralt não faz com que a gente tenha uma conexão tão forte com ela. E as partes dela na série... Não, e aqui a gente pode citar por alto, né? E as partes que eu sempre... Tipo... Ah, tá a parte da série. Na segunda vez, na primeira vez, ela já assistiu a conexão. Eu acho que uma das coisas que a gente mais pode frisar aqui é de ter a comparação. Por exemplo, o encontro do Geralt com a série, no abraço. E o abraço em contrapartida que a gente teve no jogo, no reencontro dos dois. Caraca! Tipo, gente, no jogo eu fiquei, tipo... Isso porque eu nem tinha lido os livros, gente. Eu fiquei muito mais impactada. Muito mais impactada. Eu farei a primeira vez que eu joguei. Porra! Porque, tipo... Peguei aquele baque! Tu passa tanto tempo. Tu passa tanto tempo. Tipo, vamos encontrar a Ciri. Vamos, tipo... Tu começa a conhecer um pouco do passado dela, um pouco da história dela. E tu vê os flashbacks da história dela. E quando tu encontra ela, a música... Cara, a música, irmão. Tipo... Música é tudo, cara. Por isso que a gente falou lá no início. É... O reencontro final da série tinha tudo pra ter esse impacto. Mas como a gente não teve nenhuma base do relacionamento do Geralt e da Ciri, tipo... Tinha no roteiro. É! Tiraram do roteiro. Mas, tipo... Os dois não se conhecem. Eles eram completamente estranhos. Então, aquilo não foi um reencontro. Aquilo foi um primeiro encontro. Que ficou bem, tipo... Vamos esperar agora que eles vão dar essa oportunidade de construção de relacionamento pros dois Enquanto eles estiverem a caminho aí, provavelmente, de cá e morrem. Então, rezemos. Que dê tudo certo. Mas, eu acho que eu fico com a Ciri dos jogos contra isso. Não, eu também. Só botar uns modsinho com uma roupa melhorzinha nela e... 10 bar 10. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu acho que outro importante também que virou um popular, muito popular, por causa da série Foi o Yasker, que é conhecido como Dandelion nos jogos. Eu acho que a questão do nome não é tão pertinente. Porque é tudo nome... Ele é um artista. Isso é nome de artista dele, tá, gente? Porque o nome dele é Julian Alfred Pancrets. Não, e, gente, na tradução também, tipo, pega e tá tudo certo. Não, Yasker, na verdade, significa Buttercup, que é uma florzinha amarelinha, diferente. Aí, no inglês, eles não quiseram botar Buttercup, porque é o nome de uma das Carpuff Girls. É. É o nome da docinha em inglês. Eles acharam muito feminino, não colocaram. Enfim... Eu preciso dizer que eu gosto muito mais do Yasker da série. Ah, mas eu tenho uma coisa pra poder falar quanto ao figurino. É, eu sei... Calma, calma, eu vou chegar. Calma, ó. Cara, desculpa. Eu gosto muito da boina do Yasker. Eu gosto muito da boinazinha do Yasker. Tipo, quando Ju está para bandana no easter egg, como o Thaís está para boina do Yasker na série. Eu queria tanto que tivesse uma cena dele, tipo, só colocando a boina assim e falando, não, essa merda vai atrapalhar e tirasse. Eu já tava feliz. Eu já tava feliz, tipo, caraca. E parece que tava um cogitão de colocar, né, a boina só aqui. Tem foto do Yasker com a boina, já, inclusive, com o figurino. Só que eles falaram que tirava a seriedade das cenas. Tipo, aí eu fiquei tipo... Mas é isso! Exatamente, mas é isso! Gente, são boas! Eu prefiro o Yasker da série, não é nem pra uma questão de se ter sido melhor adaptado, porque eu acho que... Tanto no jogo... Tipo, no jogo ele aparece tão pouco, sabe? Mas eu acho que todas as aparições que ele aparece no jogo, ele é o Dandelion, o Yasker dos livros, ele é o amigo do Geralt, ele é o pensado, o pentelho, eu acho que tá bem adaptado. Só que o Joey Bailey, que é o ator, roubou meu coração. Ele tomou o personagem todo pra ele. Sim, se eu for ser honesta, o jogo adaptou o Dandelion melhor? O Dandelion dos jogos, ele é mais fiel ao Yasker dos livros, na minha opinião. O Geralt tá dele melhor. Ah, tá. O relacionamento dele com o Geralt é mais fiel, como tu falou, a caracterização geral, apesar de que o Dandelion é pra ser loiro, e nem a série nem o jogo fez loiro, de novo, o jogo poderia ter feito se quisesse. Exato. Né? Não precisava do latinto, né? Eu acho que as falas dele, tipo, o fato dele ser mais, o mulherengo dele, o estilo de mulherengo dele no jogo, eu acho mais contingente com o livro, porque o Yasker da série, ele é mulherengo. Muito mais. Não, mas é muito menos. É, ele é um mulherengo, tipo, parece que ele não tem jeito com as mulheres, sabe? Ele é, tipo, sabe? É, é atrapalhado. Atrapalhado. É, a gente chama de pai disaster, porque ele parece bissexual também. Então, tipo... Não que ele não seja, porque eu realmente boto fé. Fé. Se ele bem honesta, o do jogo foi muito melhor adaptado em questão dos livros, só que aqui entra o fato de que eu não gosto muito do Dandelion nos livros. Eu não acho ele... Tipo, eu não tenho nada contra ele, mas eu também não tenho nada a favor. Ele é um personagem que pra mim, tipo, tá lá. Não faz nem cheira. É, tipo, ok. Estamos no capítulo do Dandelion agora, do Yasuke. Eu acho que ele fica mais legal quando aparece o restante da Hansa, não dando spoilers. Quem sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando. Mas ainda assim, tipo, ele não é um personagem que eu gosto muito. E Yasker na série, eu amo ele, cara. Toda vida que ele aparece na tela, eu tô tipo, yes! Cara, sabe? Eu gosto, eu gosto do Yasuke. Eu acho que, tipo, ele faz um bom alinefônico. Inclusive, na série, a única coisa que me incomodou, justamente, é o que eu acho, por eu gostar tanto do Joey. O Geralt tratar tanto o Yasuke da forma que ele tratou na série me incomodou. Me incomodou. Também. Tipo, dá uns, sabe, uns foras ali, uns coisas ali, tranquilo, normal. Esse tipo de coisa acontece. Mas ele tava tratando... Faz parte, inclusive. Que nem o cor seco no asfalto. Sabe? Tava tipo, peraí, mano. Calma, não é assim, não. Sabe? Pô, aquela cena deles ali, como ele manda o Yasuke embora. Eu fiquei, sabe? Fiquei boladaça pra não falar outra coisa. Não. Eu fiquei bolada. E o Geralt dos Jogos não faz isso com o Yasuke, entendeu? Não. Tem os livros. É, exato. Mas, tipo assim, por exemplo, eu gosto muito do Yasuke dos Jogos, mas eu acho que, tipo, foi a parada, como eu disse, eu relevei o rolê da boina, porque eu acho que o Joey se saiu tão bem no papel, sabe? Tipo, que eu gostei. Apesar de ter ficado puta não com ele, mas sim com o Henry Cavill. Quer dizer, o Geralt do Henry Cavill, né? Deixando claro que não foi o Henry Cavill. O Geralt do Henry Cavill. Mas eu acho que, tipo, eu vou do Yasuke dos Jogos. Eu gosto muito dele. Tipo, boina tem tudo pra mim, é tudo na minha vida. Eu gosto do nível dele ser mulherengo nos jogos, sabe? Tipo, ele fica dando essas piadas mais com o punho sexual da parada, sabe? Tipo, eu acho isso muito mais condizente com o Yasuke dos livros. Mas, assim, novamente falando, eu amo o Joey, sabe? Eu só espero que o Geralt traste melhor a ele e fique mais condizente com os livros. Eu acho que isso é um ponto que, na verdade, é um problema da série. Que eu acho que o jogo fez muito melhor. Foi que a série não soube desenvolver os relacionamentos do Geralt. A série não soube desenvolver o relacionamento com a Ciri. Não soube desenvolver o relacionamento com o Yasuke. Não soube desenvolver o relacionamento com a Yennefer. Eu fico shippando loucamente, fico, porque eu sou fangirl. Porque a gente já shippa. Não, porque a gente já shippa. É, porque a gente já shippa. Mas se vocês forem observar fãs novos que não conheciam, a maioria não shippa Geralt e Yennefer porque não foi bem construído. Sabe? Tipo, até Yasuke e Geralt. Os pontos emocionais... Tem muito mais shipp... Se vocês entram num site de fanfic, a quantidade de fanfic de Geralt e Yasuke é muito maior do que a de Geralt e Yennefer. Por quê? Porque teve mais tempo de desenvolvimento com o relacionamento dos dois. E mesmo o Geralt tratando ele igual lixo, existe uma dinâmica ali. A dinâmica com a Yennefer é tesão. E não é... O relacionamento dos dois não é sobre isso. E parece que é só isso. Enquanto nos livros, o relacionamento... Toda vez que tem uma cena de sexo entre os dois, ela é emocional. Ela é uma cena pra demonstrar o quanto a Yennefer é vulnerável, o quanto o Geralt tem medo de assumir os sentimentos dele, porque ele foi criado com essa questão de que ele é um mutante sem sentimentos e tudo mais. E o quanto os dois são ligados pelas inseguranças dos dois, como eles se veem como iguais. Eles identificaram, tipo, aqui está outra pessoa que está tão quebrada quanto eu, que está tão emocionalmente... Resumo, dois fodidos. Dois... É, assim, aqui está outra pessoa que sofreu tanto quanto eu, que sofreu os preconceitos do mundo tanto quanto eu, que tem as mesmas... Os mesmos medos, as mesmas angústias. E é aqui que eu vou me encontrar. Na série, o Geralt viu, hum, morena gostosa. A Yennefer viu, hum, Harry Cavill. Sim, hum, Harry Cavill, sim, cara. Tipo... Sabe? Tipo, cara, não é isso, cara. É, uma cena que, tipo... Eu gosto muito da cena porque eu acho ela muito divertida, mas a parte de mim que não consegue evitar comparar com os livros, fica muito decepcionada, é aquela parte depois do Último Desejo, que eles estão lá no chão e eles estão discutindo Ah, tu acabou com o meu desejo, e aí do nada eles se agarram e começam a fuder. Gente, aquela cena ali é pra ser tão impactante, é pra ser tão emocionante, tipo... Não foi, hein? E ainda foi de roupa. É engraçada. É. E eu estava rindo da cena. Não foi, ainda foi de roupa. Não era muito rindo daquela cena. Enfim. Um dos pontos que o jogo fez anos-luz melhor foi desenvolver os relacionamentos do Geralt. Até o relacionamento com a atriz, que é a nossa próxima que a gente vai falar, teve mais impacto. Muito mais. Teve impacto que não era nem pra ter, porque ela não era nem pra ser interesse romântico, sabe? E o jogo conseguiu fazer... Já tá tudo errado. Cara, assim, tipo, contando que quando você pega pra poder jogar o jogo a primeira vez, você cai no bait, sabe? Você é baitado. Porque o negócio ali é bem estruturado. com o coração na mão, porque tipo, vai, querida, não vou ficar contigo, mas vai. Agora eu fico, tipo, vai embora, desgraça. Pelo amor de Deus, entra nessa porra, desgraça. Eu não quero mais ver sua cara. Sabe? Beijo, amada. Vai, abençoada. Tem um meme que eu não sei se você vai conhecer, mas é bye, Felicia. Pra mim é bye, Felicia. Tipo, bye, Felicia. Bye, Felicia. Tá rindo. É um acidente. Enfim. Entrando, então, na atriz, né? Eu vou defendendo a atriz da série. Ana Schaeffer é maravilhosa. Tem uma mão linda. Ela tem uma mão maravilhosa. Memes internos. Sigo mega pra entender. A Ana Schaeffer, ela tem as características necessárias pra ser atriz. Cabelo castanho, com luzes avermelhadas. Ela não tem cabelo vermelho e fogo. A única coisa que faltou foi o olho azul. Que, como a gente já falou, existe justificativa de que botar uma atriz pra ficar de lente o tempo todo não é confiável. O jogo não teve... Não, e tipo assim... Isso vai influenciar... Isso vai influenciar... Um hidrante ambulante. Outra meme. Siga o Mega para saber. Isso influencia, por exemplo, o olho na série influencia um total de zero. Já, tipo, o ruivo em The Witcher no jogo, caraca, bota o mod, sabe? Tipo, era uma coisa que um peidinho e a pessoa mudava. Não tem por quê? Porque eu acho que a gente tem uma tara com ruiva. É, é uma tara por ruiva. E eu sempre falo que a atriz dos jogos ela é um Frankenstein de todas as amantes do Geralt. Ela tem o olho verde da Fringilla, ela tem o cabelo vermelho da Coral, ela tem... Eles tentaram botar um pouco daquela personalidade de ah, ele não me quer que é da S. Davin, né? Tipo, ah... É uma desequilibração. É, tipo, misturaram tudo. Inclusive, em alguns jogos, em The Witcher 1, e The Witcher 1 tem literalmente falas copiadas da Yennefer palavra por palavra, tá? Tem eventos que acontecem com a Yennefer que foram feitos que a atriz passasse por aqueles eventos, tortura de arrancar unha, ser transformada em estátua, sabe? É isso que eu tô te falando, gente. A provação... A provação que a Yennefer passou no jogo é uma coisa bizarra. É? É uma coisa bizarra. Porque, tipo, é tão fácil você ter empatia pela atriz no jogo. Tipo, é tão fácil, sabe? É muito mais fácil do que você ter empatia pela Yenne, por exemplo, sabe? E, assim, quesito fidelidade, eu vou com a série. Zero. É assim. O filho tá falando do jogo. A fidelidade do jogo é zero. Não, esquece. 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 Esquece que no jogo eu não vejo nada. É. Eu falo isso que, assim, se mudassem o nome da atriz, botassem o nome dela, sei lá, de Gabriela. Desculpa, Gabi. Não, eu não vou fazer isso com a Gabi, com a Gabi. Vamos botar. Se botasse o nome dela de Petra. Giovanna, sei lá, isso, bota isso. Não sei. E dissesse que era uma feiticeira nova que foi introduzida, ninguém ia associar ela com a atriz dos livros. Ninguém ia dizer, nossa... Não tem como. Não tem, não existe. Não tem como. Agora, a Anna Schaeffer, eu achei que fizeram muito bem a caracterização dela. Foi um acerto do roteiro. A atriz, ela é mais inocentezinha, mas a gente consegue ver um pouquinho do lado mais manipulador dela na parte, no terceiro episódio, quando ela tá ali meio tipo, ah, mas o rei não me mandou aqui, sabe? Aham. A gente vai ver mais, se eu ver, mas a gente viu a amizade dela com a Yennefer, tá? Não foi tão explorada, mas tá lá, na série, no jogo, simplesmente, as duas, são duas mulheres que ficam brigando por causa de macho, sendo que não é por isso que as duas não se gostam. E aí as duas são feiticeiras, elas não precisam disso, sabe? É isso que eu fico mais... É, mas, assim, a caracterização, o cabelo, gente, cabelo solto e cachado, não necessariamente, cachado não é descrito. Não. Mas cabelo solto e castanho, que é pra ser, ela não é uma feiticeira. Você usa o seu cabelo tipo a da Leia? Você tem o cabelo tipo a da Leia? Não sei o que acontece. nos pontos que o jogo tá passando, a atriz não usa mais decote, é pra atriz estar usando sempre decote fechado porque ela tem traumas e ela não mostra mais a parte do peito dela. Então, tipo, realmente, sem sombra de dúvidas, a atriz da série tá muito melhor, tá muito mais fiel. Se você gosta da atriz dos jogos, você entende que é uma personagem tirada do seu, da CD Projekt Red. Exato. Não faz sentido aquela personagem, não faz sentido o arco dela. Infelizmente, é bem triste. Eu tô bem empolgada pra ver o que eles vão fazer com a Anna Schaeffer nos próximos... E só pra comentar aqui, eu falei do negócio do cabelo, é porque realmente na série ela usa o cabelo solto e ela tem muito orgulho do cabelo dela solto. Sim. E foi uma coisa que, tipo, por exemplo, se a Petra e essa nova fechada que a gente colocou o nome imaginário aí, não sei qual foi o nome, não lembro mais. Mas, tipo assim, seria o primeiro ponto que ninguém associaria com a Tris. Cabelo vermelho preso. Sabe? Exato. E, tipo, de novo, a série, a série, mesmo tipo, escolhemos essa atriz e tal, então, eles podiam botar peruca, fazer o cabelo mais liso da Anna Schaeffer, mas isso é um trabalho extra. Pro jogo, fazer a Tris, cabelo castanho, olho azul, não custar nada. Não custaria nada. Foi uma escolha de design própria. Né? Foi. E o... Exclusivamente deles. Exclusivamente deles, exatamente. E o oposto disso que a gente teve, que foi muito, exatamente, perfeitamente feito pela CD Projekt Red, que, bem dizer, cuspira escarrada dos livros, foi a fringi-la. A caracterização, cabelo curto preto, olho verde, então, mostram que, se eles quiserem, eles conseguem fazer. A Margarita também é uma descrição perfeita do que o Sapão falou, cabelo cachado, loiro, olho verde. A Filipa, olho castanho, cabelo preto, é claro que ela tá com o que eu acho lá, mas em The Witcher 2 eu mostro ela que ela tá com olho castanho. Então, realmente, eles resolveram fazer a Tris diferente porque eles quiseram. A princípio, ali, quem roteirizou o jogo, claramente... Oi, Seiri. Claramente, quem fez ali o roteiro é porque tinha preferências pela Tris e queria, sei lá, não ficar, aí, beleza. É, criar a foto de uma atriz que sempre quis ver. E como eu falei aqui, a gente falou um pouquinho da Fringila também e a Fringila foi uma personagem que gerou muita polêmica porque encontraram uma atriz negra pra fazer uma personagem que, tecnicamente, eu falo que é descrita como caucasiana porque os livros nunca mencionam a cor da pele dela e quando nunca menciona a gente sempre assume que a pessoa é branca, né? É, o que aconteceu inclusive com as dríades que a gente pode comentar que não são mais figuras que aparecem no jogo em si, mas aparecem no Gwent e são dadas como umas figuras verdes, que são mulheres verdes. Na verdade, em nenhum momento é frisado isso. Isso, e eu acho que se o Sakaoski entendesse que elas fossem verdes, ele teria mencionado em algum ponto que elas são verdes. com certeza, eu também acho. Não é um detalhe comum, então, acho que nos livros as dríades têm coloração comum humana. Eu acho que, tipo assim, quanto à fidelidade fisionômica da Fringe, eu fico com a do game porque parece mais... Não quesito cor de pele, não estou falando de cor de pele, mas sim, cabelo, cor de olho, até porque pele não é justificada nos livros de se ela realmente lembra a Yen por questão de personalidade ou cor de pele. Eu acho importante frisar isso. Sim, é bem importante. Mas eu acho que quanto a isso, eu fico com a dos jogos, apesar da aparição relâmpago dela, eu fico com a dos jogos. É, aqui é um pouquinho complexo de falar porque a do jogo vai ganhar independentemente porque o que fizeram com a personalidade da Fringe Vila na série não dá de aceitar. não foi porque fizeram a Fringe Vila negra, foi porque fizeram a Fringe Vila uma fanática religiosa aleatoríssima. nem um pouco condizente. Nem um pouco condizente. Nem um pouco. A Fringe Vila nos livros ela defende liberdade de pensamento, a Fringe Vila nos livros ela já tinha essa ideia de que a magia deveria ser... Inclusive a gente falou isso sobre a loja das lojas. Loja das lojas, é verdade. A loja da loja. É maior, magia é bem maior. Né? Isso, ela já tinha esse pensamento mais cabeça, essa coisa mais aberta, tipo, ah, rei, ah, rei, cada um faz o que quiser e não me interessa muito. Por ela ser muito sã, ela é um pouco mais libertária, um pouco mais libertina também. Né? Então, realmente, a personalidade, se eu tivesse, beleza, pegaram a Mimi Nidwani, que é a atriz, fizeram o cabelo curtinho depois dela lá, beleza, o olho, como a gente falou, é um pouco mais complexo de fazer em televisão, então, tanto faz o olho dela ser castanho, não faz tanta diferença, mas se tivessem feito a personalidade de afringi-la condizente, eu daria 10 barra 10. Mas eu acho que, tipo, o que mais cagou aqui é que a gente também não queria entrar em roteiro, mas eu acho que para essa personalidade, a gente precisa entrar até para poder explicar. É, mas a personalidade que foi dada para ela. Exato, não parece nem um pouco o Afringir no quesito personalidade, eu não sei o que aconteceu ali. Nem um pouco, de fato. E a do jogo, como a própria Tai falou, é uma apareceu relâmpago, assim, parece cinco segundos no final do jogo. E ainda assim, esses cinco segundos, eu achei que conseguiu trazer um pouquinho melhor. A gente vê, tem uma cena que eu gosto muito, que o Geralt fala, tipo, tá tudo bem, querida? Vai lá, porque ele resgatou ela de uma prisão, entre aspas. Tipo, então, como é que tu tá? E ele fala, e ela pega e taca, querido, o meu bem-estar já não deu interesse há muito tempo. Você é tão fringida, gente. Isso é muito. Gente, a City Project Red fez com a Fringe em dois segundos, o que não fez com a Therese um jogo inteiro. Só fez com a Therese A personalidade dela. Fazer personagens da Fringe nos jogos é, tipo, apesar de relâmpago. Eu acho que, eu tô muito empolgada pra ver o que a série vai fazer com a Filipa, porque tem expectativas, tem muitas expectativas. Por favor, não caguem com o Filipa e o Hort, ok? Ninguém quer cair do cavalo, cara, tamo no mesmo cavalo junto e ninguém quer cair do cavalo, tá tudo. Eles tão fazendo cafeitesca, a gente vai ver. É, mas a gente tá falando só realmente de personagens que a gente consegue comparar a série e o jogo até o momento. Depois da segunda temporada a gente pode revisitar esse tópico e ver os personagens novos que foram introduzidos e comparar também. Vai entrar o Flux Extra também, já tem confirmação. Então, a gente vai conseguir falar um pouquinho mais a fundo. Vamos ver se vai ter Flux com o Visemir também, né? Então, assim, se for... Flux vai ter o Visemir na série, né? Vai aparecer o... É, o Tom Bodine? Então. Mas se você tá vendo isso no YouTube, fala aí pra gente, a gente falou da Yennefer, Geralt, Ciri, Yasker, Tris, ambientação e música e relacionamentos. Então, diz pra gente aí qual que vocês acharam que ficou melhor na série, qual que ficou melhor no jogo. Como a gente também achou que algumas coisas meio que empata. E continua seguindo a gente aqui no Spotify e Deezer, se você tá ouvindo aqui. Ajuda bastante a gente, tá sempre saindo novos podcasts, resumos de livros e jogos. A gente agradece bastante o apoio de vocês hoje sempre e aquele abraço especial pros padrinhos, né? Que estão sempre apoiando a gente. Se você quiser saber mais, o link do padrinho está na descrição do vídeo do YouTube. E nós temos também o site. Fala um pouco, Thay. É... Eu pensei que eu fosse esquecer do site, mas eu só tô falando aqui do site porque eu sempre falo do site. Acessa o site, tem notícia diária lá, tem, como a Ju falou, que tem no YouTube e tem aqui no Spotify também. Tem review lá, tem crítica de jogos, séries, filmes, tem notícia diária do mundo pop, adiamentos e inodiamentos, remarcação de filmes, séries e animes. Então, assim, visita lá o site www.omegascopio.com.br Todo dia que a gente também traduz entrevistas aí de desenvolvedores de jogos e filmes e visitam lá, gente. É isso aí. Um mega beijo para todos vocês e a gente se vê na próxima do Lógio das Feiticeiras. Tchau! Um beijo!